Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay, Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje também aqui com a materia Rodrigo, Capitão Rodrigo, da Fernanda e do Rodrigo, deixando um chimarrão para nós, os docinhos de Pelotas, com IG. A questão de produto Pelotas hoje é um produto que tem um registro de origem, e o IG hoje no Rio Grande do Sul tem um fator muito importante, inclusive na Connection, que vai ter em maio aqui em Gramado, é ter roado o Brasil, os doces de Pelotas fazem parte, assim como o chocolate caseiro de Gramado, são produtos que identificam e se identificam com uma região. Então, os doces de Pelotas aí, a amiga Fernanda nos mandou, muito bem-vindo, nosso chimarrão, e o nosso convidado. Nosso convidado hoje é o Valmor Brombat, que todo mundo conhece, além de amigo, é um empresário, pessoa que tem uma origem aí no nosso interior, família super tradicional de Gramado, Brombat Forner. E já para identificar, sobrinho da Odete, que é uma das grandes figuras de Gramado, conhecida por todos aí, Odete sempre presente nas atividades sociais de Gramado. Religiosas, principalmente. Por mais que o tempo passe, parece que para ela não passa, está sempre ativa e feliz. É um prazer te receber aí, Valmor. Boa tarde, Luia. Boa tarde aos amigos, espectadores e ouvintes. É um prazer atender o teu convite. Isso aí. Vim aqui bater um papo, tomar um chamarrão, né? Isso aí. Descobri que tu é um pouco mais novo que eu. É, pouca coisa. Estou ferrado, né? É que eu encontro os amigos, assim, que eu acho que estão bem mais velhos que eu, são mais novos. Então, aí o tempo está passando para mim também. Mas, Valmor, a gente, como é característico do programa, sempre a gente tenta buscar lá a origem das famílias, a história, né? E principalmente aqui a família Forner, que vem lá da Serra Grande, mas antes disso também os imigrantes aí da Itália, através de Caxias. Então, eu queria, assim, comentar-se alguma coisa sobre o teu avô, o seu Rafael, que eu tive a felicidade de conhecer. Enfim, do bisavô. Um pouco da história da família. Eu falo mais Forner, porque a Brombate, tu também tem parte, né? Então, falado Forner, que é da tua mãe, depois a gente comenta do Brombate aí. É isso. É, da família Brombate, a gente não conseguiu buscar muito subsídio e trazer, assim, muitas informações, né? Mas também, para a Douro inicial, quando vieram da Itália os bisavôs, parece que foi a região de Caxias, Vila Oliva, essa região aí. É onde a gente tem um reduto de alguns com o mesmo sobrenome, até alguns com sobrenome um pouquinho diferenciado, Brombate, Brambate, ali a região de São Marcos também tem. E é isso aí. E da família Forner, então, é onde a gente tem mais conhecimento, onde tivemos mais entrosamento, foi onde a gente criou uma base muito forte, né? Tanto familiar, como também a característica religiosa, tu bem falaste agora da Odete, e todos eles tiveram, assim, uma forte participação na área religiosa, né? E do vô, então, o vô sempre contava as histórias, que o bisavô, o vô dele, né? O seu David Forner... O pai dele. O pai dele. O bisavô. Bisavô, o meu. Veio de navio, né? E se instalaram naquela região ali, derrubando mato, matando bugio e coisa, para matar a fome, porque era só o que tinha naquela época, né? Foram heróis, realmente, esse povo que veio desbravar essas matas aí, né? É verdade. A história é incrível, né? E a tua avó, qual é a família da tua avó? Eker. Eker. Isso. Tem parentesco com os Eker aqui? Sim, ela é irmã de todos esses Eker da Várzea, que hoje só sobraram os primos, né? Sim. Porque ali a família Eker era muito grande, né? Sim, sim. E ela era irmã do seu Guilherme, do José Eker, do... E o bisavô era Clemente Eker. Clemente Eker. E eles também vieram e ficaram naquela região. Isso. Os Eker tem aqui, mais aqui, a Antivazia Grande e a Serra Grande, né? Isso, isso. E todos eles são parentes, né? E me diz uma coisa, ali a família da tua mãe, então, que estamos falando de Forné, ali quantas irmãs eram? Eu me lembro de algumas, porque eu tive a felicidade de ser muito, sempre amigo da família, e a gente, como criança, a gente ia com o leiteiro, com o Sander, a gente ia passar o fim de semana na casa do seu Forné. E ali tinha várias... Eu acho que era tudo filhas, eu não me lembro. Filhas e um filho, só que foi morar em Três Coroas, era o Pedro, o mais velho. Eu não me lembro dele. E quantas irmãs tem a tua mãe? São cinco irmãs. Que era a Dora, Terezinha, Elvira, Anair e Aldete. E tinha quantas casadas com Mazote? Duas. Duas, né? Duas Mazote, casado com dois Mazote. Duas irmãs com dois irmãos. Não, era a Elvira e a Terezinha. Tá, a Elvira casou com qual dos Mazotes? Com o Hildo. Tá, o Hildo era filho do tio Daniel. Daniel. Daniel Mazote, tá. E a Terezinha... Com o Aldo. O Aldo que infelizmente faleceu há poucos dias. Faleceu há uma semana atrás, é na sexta-feira. Exatamente, o Aldo, eu lembro do Aldo. Muito querido. Eu lembro. Até tem um episódio interessante do Aldo. Interessante, triste e ao mesmo tempo é uma lembrança que eu tenho. A gente era criança, em 65, no Jonca, que infelizmente também não deixou eu. E a gente estava lá no tio Irineu Mazote, tia Dati, lá na fábrica de doces. O dia que faleceu a minha avó, a Irmelinda. E aí o Aldo veio de cavalo, pelo meio, lá que eles vinha, lá por cima dos potreiros, como se fala, né? O campestre que eles chamavam, acho que era. É, o campestre. E veio, então, avisar. Me lembro daí, o pessoal nos trouxe para cá. E eles foram há muito tempo, foram embora daqui, nós foram morar. Eu acho que foram para São Paulo todos ou para o Paraná? Não, primeiro eles saíram e foram para o Paraná. Paraná. É, foram para Cianorte. Cianorte, tá. No ano de 64, me parece. Foi um ano que deu uma enchente muito grande. E chegaram no Rio Pelotas, caiu a ponte. É, que eu me lembro desse negócio da avó, foi 65, mas por aí. É, 64, foi embora. E eles ficaram sempre no Paraná ou foram para o Paraná? Um tempo no Paraná, depois decidiram ir adiante, daí o Hildo foi para o Mato Grosso, para a Primavera do Leste. E o Aldo, junto com o Nestor, que é primo dele, foi para a Praia Grande de São Paulo. O Nestor era do filho do tio Agostinho. Do tio Agostinho. Tu sempre era muito lembrado na nossa família, porque eu nasci lá na fábrica de doce, na Linha Bonita. Nasci lá em cima. Então, eu tenho, assim, uma afinidade muito grande com todos eles, né? É verdade. E sou considerado irmão deles aí, da Rio, do início, todos eles. Exatamente, a gente tinha convidência, ali a própria Odete, enfim, todas elas trabalhavam ali na fábrica de doce, né? Mas, assim, vamos, então, voltando ali para a saga, o teu vô, ele veio, foi para Caxias, de Caxias que veio para cá. Veio para a Vara. Tu lembra mais antes que época que eles vieram para cá? No tempo do quartel dele, né? Eu acho que lá nos anos 35 a 40, por aí. E eles compraram a área de terras ali, como é que foi? Ele comprou... Se tu lembra, se eu vos contava. É, me parece que ele tinha comprado um pedaço de terra do falecido Adolfo Bazan, que tinha uma área muito grande lá, e ele conseguiu comprar, e aquelas coisas, pagavam em prestação, como tudo, né? Sim, sim, os valores. Depois ele comprou mais um pedacinho do falecido Bosquete. Bosquete. Eles eram vizinhos, né? Vizinho, vizinho. Lindeiro, como fala na fronteira. Lindeiro com o Bosquete. E se deram sempre muito bem, né? É, exatamente. E ali criou os filhos e tal. Todos foram criados ali, todos ficaram ali. E ali na... Tu também nasceu... Eu nasci na Linha Bonita, mas com dois aninhos já fui para a Serra Grande. Tu na Linha Bonita, que tu morava onde ali? Os teus pais moravam onde? Logo para cima da fábrica de doces. Doce ali, na... Onde é que é a rua Irineu Mazotti hoje? Não, para cima. Indo para o Campestre, lá em cima. Ah, tá. Em direção ao Golf Club. Isso, ali. Está aí, por dentro, em cima ali, tá? E com dois anos vocês foram... Foram para a Serra Grande, né? E os teus pais se mudaram para lá, para ficar... Agregado lá do final do João Sander. Do João Sander. Era o marido da Pierina. Sim, o seu João. Que era o leiteiro também. Era o leiteiro da época, né? Era o leiteiro. Então, ele tinha uma terra lá, tinha uma casa, precisava de um agregado. Aham. Aí meus pais foram para lá. E aí, mais uns quatro anos depois, saiu dali e ele veio de agregado do Augusto Zatti e do Remizatti. Ali onde hoje é o... Alphaville. Alphaville, isso. Logo depois da casa dos Andrés ali. Então, a gente morava lá para lá. E lá na Serra Grande, tu chegou a estudar lá? Sim. Ou tu começou a estudar? O que é que tu te lembra? Agora eu vou me entrar nas histórias, que tu deve te vir aprontar muito lá. Não, eu era um piazinho e acompanhava a professora Olivia Rossi. Olha só. É na Pompeia? Não, não. Lá no Morro Agudo, no pé do Morro. Ah, no Morro Agudo. Tá. Onde é que era a escola ali no Morro Agudo? Mais ou menos assim? É. Seguindo a estrada do Morro Agudo ali, dá um quilômetro e meio, dois quilômetros, né? Próximo ou termina aquela estrada para a direita. Começa indo para o Moreira depois. Não, é. Isso. Ali naquela bifurcação que vai para o Moreira, um cem metros para cima à direita ali, era ali uma escoguinha brisoleta. E tinha muita criança, não? Eu tinha, tinha. Porque na época, assim, estamos falando dos anos 60, 60 e 40. Pois é, que todas as famílias tinham bastante filhos na época, né? Bastante filhos, tá. E como é que tu ia para a escola? A pé. Porque não era muito perto ali. Não, não. Acompanhava a professora. Aham. Acompanhava a professora. E era só uma? Só uma. E nas brisoletas era aquela multicéria, né? Multicéria, né? O que tu tinha primeiro, segundo, terceiro ano? Isso. Então, ali foi a minha primeira professora. E depois, quando viemos aqui para Piratini, então daí a primeira professora foi a final da Elme Barbacov também. Ah, Elme, sim. E era outra brisoleta ali, junto às casas dos Moreira, né? Que era tudo próximo ali. Hoje, no lugar onde tinha escola, passa uma rua aqui. Sim, ali era brisoleta também. Uma brisoleta também, que hoje é senador do Salgado Filho. Mas era o nome da escola na época. Não, a Elme trabalhou no Salgado Filho. Sim, muitos anos. Foi diretora, inclusive. Ela tem uma história bacana. A Izete Bonato, né? Que era preto, né? A Izete, a Iracir. Que era a mãe do Vitor, do Chico. Isso. Essas aí tudo foram professoras minhas aí na época, né? E lá na Serra Grande, o que tu lembra, assim, mesmo ali que convence o teu avô quando tu era criança, o que era o passatempo, o que tu ajudava? Tu ia com ele em algum lugar, teu avô? Como é que era o teu dia a dia como criança na Serra Grande, vamos dizer assim? Como criança, poucas lembranças, né? Mais aquelas coisas de subir em árvores e colher fruto e tal. Que o avô sempre plantou bastante fruteira. Tu ia lá, tu sabe o que era. Sim, sim, sim. Era a terra do arvoredo. O apelido do sítio dele. Tinha muita coisa. Muita fruta, é. E depois, na época de férias, quando já era mais crescido, ia lá, ajudava eles a cortar lenha no mato e ajudar a capinar na roça, né? Que era tudo na base da ferramenta bruta, né? Sim, sim. Não tinha. Eles nunca tiveram ferramenta elétrica, nada para esse tipo de tarefa. Ali as terras do seu forneiro, elas eram meia planas, ou eram muito acidentadas, eu não me lembro. Pouca terra plana. Era mais acidentada. Mais acidentada, né? Mais acidentada. Então, ele cortava mato no machado e eu e a avó cortávamos no serrote e descascavamos a caixa. E como é que era, por exemplo, até para o pessoal tentar se localizar, obviamente que tinha poucas estradas, as estradas existiam, mas precárias. Como é que tu ia, por exemplo, estava morando aqui, como é que vocês iam lá visitar o... O leiteiro. Ia na caixa do caminhão. Na caixa do caminhão do leiteiro. Isso aí, pegava aqui na Pirina. Mas tinha outra condução que nós pegávamos, mas não era sempre que tinha, né? Era o professor Pedro. Ah, sim. Então, nós íamos com ele, pegávamos ele aqui em Gramado, pegávamos a carona, tinha que estar ali no horário dele, né? Sim, sim. Toda carona tem que estar prestes no espaço onde a pessoa vai partir. E na escola tinha que estar pronto na hora que ele saía, né? E daí pegava a carona com o professor Pedro, ia até na escola, depois fazia aquele trecho a pé, aí colhia um saco de laranja e trazia para o professor para pagar a carona, né? É, o professor Pedro fez história aí, né? É, fez história. Pedro Gomes da Silvia. Pedro Gomes, é. Pedro Gomes, pai do Celso, do Nézio. Do Nézio. Foram meus colegas, tanto o Celso como o Nézio também, né? Os dois. E depois, aqui embaixo, então, estava na brisoleta. E quando é que tu terminou o primário, tu veio para estudar onde? Vem para o ginásio. No São João? É. Não? Não. É, no estadual. Tinha que fazer o exame de admissão, a quinta série. Sim, sim. E tu pegou o colégio aqui de madeira ainda? Sim, é, o Santos Dumont. E o que que tu te lembra? Vamos pegar aquele trechinho aqui que é a rua coberta hoje? Era o colégio. Você tinha na esquina da praça. E o que que tu lembra? Aquele prédio marrom que nós tínhamos as janelas grandes, né? Isso. Tinha atrás, tinha um pátio grande, né? Tinha um pátio grande. Que é onde é o Barre Sul, a CRT hoje. Aliás, antiga. Mas antes disso também estudei naquele outro ali onde foi a pai até pouco tempo. Foi depois? Sim, era. Ah, é depois. Depois, exato. Isso, isso. É. Tu foi ali onde é que era a pai. Isso, nós estudamos lá também. Antes de ficar concluído esse da São Pedro. Esse da São Pedro. Mas o que que tu te lembra, assim, de chegar no colégio? Como é que era? Tu vinha a pé lá de baixo? Eu era muito cri-cri naquela época. Não tinha muita... O poder econômico da gente sempre foi muito restrito, né? Claro, trabalhamos todos nós. Então, é, isso aí. Tinha que estudar porque... Mas tu vinha a pé ali da Piratini. E tu vinha... Qual é o teu caminho pra chegar aqui no centro? É o caminho normal aqui da rua. Naquela época era a estrada da linha Ávila. Aham. Depois mudou pra Dom Pedro I e hoje é prefeito Nelson de Neville. Isso, isso. Tu subia por ali. Tu não vinha pelo atalho aqui? Não, não, não. Pela Piratini, aqui pela... 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 Pela Paralepipe. Não, era ali. Estrada de chão. E os dias de geada, então, era complicado, né? Que a gente nem calçado e roupa adequada quase a gente não tinha pra época, né? Sim, sim, sim. E deu umas geadas e neves violentas naquela época dele. É verdade. E o Tim usava o uniforme também. O uniforme. O guardapó branco. Era guardapó branco. Tinha gravata? Não lembro se era borboleta ou gravata azul. O guardapó era um azul xadrez. Xadrezinho azul, aquela camiseta. O guardapózinho, né? É, tinha o guardapó, né? Depois nós temos outro episódio junto. A banda marcial de gravata. Eu tenho uma foto antiga onde tu aparece e eu também. Essa, a história da banda, eu lembro assim, porque a gente tinha o Grêmio Estudantilo ali. Sim. E aí, então, o Gramado resolveu fazer uma banda, né? E foi, Guilherme. E aí, eu lembro que foi organizada uma grande festa, estilo a Festa São Pedro, para juntar dinheiro. Sim. E a prefeitura, ela deu um terreno, pouca, talvez, muita gente não saiba, é importante. O Leopoldo Rosenfeld, quando deixou o testamento dele, ele deixou a metade dos terrenos do bairro Planalto, ele deixou para o município, dentro do princípio que o município poderia vender para reinvestir no bairro. Uma coisa fantástica. Sim, sim. O Leopoldo era uma pessoa diferenciada, né? E, então, existia um CNPJ, era legado o Leopoldo Rosenfeld, que era administrado pela prefeitura. Então, tinha que fazer. E aí, então, eu não me lembro se foi autorizado pela Câmara ou coisa assim. Foi autorizado, então, foi doado um terreno para sortear, para, então, com esse dinheiro, comprar os instrumentos da banda. E quem ganhou foi o Lauro Zinck, o terreno do bairro Planalto. Imagina, hoje é um belo... Um belo patrimônio, né? Uns 500 mil reais, vamos dizer assim, né? E aí foram comprados todos os instrumentos. Era um orgulho para nós participar da banda. Eu nunca soube tocar nada e me botaram de morro da banda. E o Eduardo Barros não sabia nem o que eu estava fazendo ali, mas tinha que participar. O Eduardo foi, assim, um instrutor... Não, mas ele entendia, mas eu nunca entendi nada. Não, nós não entendíamos nada de música. O meu ouvido para a música é um fiasco. Mas era bonito, aquela banda, cento e poucos instrumentos, né? E nós tocamos para um presidente que veio para a gramada. Foi o Geisel. É, o Ernesto Geisel. Ernesto Geisel. E aquilo era uma coisa fantástica. Realmente, para a época, nós estamos falando aí... O Geisel teve em gramada, acho que 76... 5 ou 6. Ele teve aqui, 75 ou 76. 5 foi, então... É, e aí aquilo, imagina, naquela época ter uma banda daquele tamanho, daquela estrutura. E, realmente, foi a comunidade. Realmente, os estudantes se abraçaram. Lembro que a gente pegava... Lembro, agora estou lembrando o Pedro Andrés, o próprio Eduardo, outros. A gente ia com o jipe do padre para a colônia para pedir... Os colonos nos ajudaram, né? Para fazer a festa. Então, pegava a galinha, não sei o que, o outro... Ovos de outro. Aquilo era uma festa... Para a festa de São Pedro, né? Não, não, aí para a festa é essa da banda. Ah, essa da banda? Que era para... Não participei, né? Que a gente fez, que era exatamente... Foi fazer para arrecadar fundo. Então, foi feita similar à festa de São Pedro. Então, aqui no pavilhão de madeira que tinha aqui atrás e tal. E aí eu lembro que a gente ia com o padre Shaw. Tinha um jipe. E aquilo, nossa, era diversão, né? Mas que bacana. E aqui do colégio, então, do segundo grau, do primeiro, qual é os professores que tu lembra, assim? Tu tem alguma... Celso da Lemola, Roberto Sperb. O Celso foi diretor, né? Também do colégio da Lemola. Foi, foi diretor. Ele é o Roberto Sperb. É. O Vitor Hansen, que parece que faleceu agora há pouco tempo também. É, não sei. É, tinha o Enio... O Elpídio. O Elpídio Brown. É. Tinha o Enio de Nova Petrópole. Enio... E um bem antigo que eu me lembro era o Rui Corso, que vinha de Caxias, um baixinho. Parece o Soteldo, vamos dizer assim. Não, não me lembro. É, eu lembro um período... Foi o professor de geografia. O Ciro Sander, me lembro que foi professor num período. O Ciro, é. Romeu Dutra. Vinha uma de Canela também, professora de inglês. Eu não lembro o nome dela. Romeu, sim. Romeu, é. Tinha a Terezinha. É, a Terezinha Andrés, Carmen Andrés. É, o professor Pio, dava aula de francês. É, esse eu não peguei. É, o Pio Schlatter, que era dentista também. E o... E o Amor, assim, como é que tu começou a trabalhar, vamos dizer assim? Que há quem tem que começar muito cedo, né? Primeiro de junho de 1972 foi assinada a minha carteira. Depois de muito tempo trabalhando frio ainda, né? Pela Dinebir. Lá no Dinebir. O que que tu fazia na fábrica? Móveis Dinebir? Vimes. Vimes tu prançava. Mas nas máquinas. Depois, à noite, então, a gente fazia um cursinho pra treinar, fazer cestos de vimes, né? Mas depois, como eu tava sempre estudando, bem estudado, aí o Bruno me chamou pra trabalhar no escritório. E aí, saí da produção e foi pro escritório, né? Ficou ali. Ficou muito tempo ali, né? Fiquei, fiquei três anos. Três anos. Aí, depois disso, saí, fui pro Barre Sul. Barre Sul? Barre Sul. Trabalhei de 75 a 80. O que que era do Barre Sul? Qual é a tua... Várias funções. É? Mas tu foi... Como é que era? Não era contra... Não era concurso. Como é que tu... Sim, tive que fazer uma prova. Tive que fazer uma prova. Mas era estagiário ou tu já entrava? Não, não. Não era prova mesmo. Fazia uma prova e já entrava como funcionário, tipo, concursado hoje, né? Sim, sim, sim. É. Porque a prova já te dizia, assim, te dava aptidão ou não, né? Claro. E qual é que era o... Quem era o gerente da época? O gerente... Nossa, o tempo dos papagaios aí. Verno Saueresic. Sassa, o Verno, tá. E o subgerente era o Ereti Agostinho Medeiros. Foi o meu quadrinho. Isso era o tempo dos papagaios, né? Em pressão, a gente... Sim, sim. Aí tinha que ter média com... Tem uma história que o pessoal conta. Isso aí, eu contei. Que ela do papagaio venceu? Não, como é que é a do papagaio? Depois eu vou contar. É, o cara foi chamado pelo telefone. Olha, passa aqui no banco que o teu papagaio venceu. Aí o cara respondeu, assim, tá, mas quem é que ficou em segundo? Não, eu tenho... Mais ou menos isso, a história. Tem uma outra história. Eu até peço desculpa, mas eles são pessoas super queridas, né? Era o Salame, nosso grande, o Werner Falk, né? E o Werner tinha umas empresas aí, ele dizia que era o grupo... Não, como é que era? A tropa jovial que ele tinha. Ah, isso. Claro, porque ele tinha ali uma meia dúzia de... E aí, e era muito amigo do Werner e tal. E aí, um dia, o Werner, ele foi lá para pedir, pedir um empréstimo, um papagaio, sei lá o quê, né? E aí, diz que o Werner foi, ele disse, olha, Salame, infelizmente, tu não tem média, não tem, né? Mas se eu não tenho média contigo, com meu amigo, eu vou ter média com quem? Mais ou menos isso, né? Mas naquele tempo a média realmente era muito pessoal. O pessoal, o gerente, enfim, ali o pessoal, eles tinham muito esse lado pessoal. Muita proximidade com o pessoal. Não, e olhavam muitos negócios, trabalha onde, filho de quem, muitas vezes o teu patrão lá ia lá e assinava, então, teu avalista, era uma coisa, assim, muito mais pessoal. Bem mais. E ajudava muito, né? Porque muita gente comprou a primeira televisão, a primeira bicicleta, a primeira ali com esses papagaio, né? E tu ficou ali, então, até 80? Até 80, é. Até 80. É, eu abri uma microempresa na época, que era a tesselagem Supi, né? Tá. E toquei 25 anos. Eu ia dizer, a tesselagem foi uma época, né? Teve uma época de bons negócios, como muitos negócios em gramado, né? Sim. Teve o começo, o meio e fim, né? Onde é que era a tesselagem de vocês? Na João Petri, em frente ao antigo também, até ao Cavalo Branco, bem ali. Ali, né? Tá. Naquela... Tá no... Até perto da Luz Sirene, vamos dizer assim. Isso, pra baixo da Luz Sirene. Lá de baixo ali, tá. E aí foi 25 anos. E tu vendia só aqui local ou tu vendia pro Brasil? Ah, eu vendia pra fora também. Fiz muita feira viajando, né? Brasil aí, vários lugares, vários estados, né? É. Que teve um período forte da tesselagem. Lembro que tinha a DINAR, né? Tinha a tesselagem. É, a DINAR. E a NECA, né? A NECA, a NECA Pante também. Tinha muitas tapeçarias em gramado, né? Isso, isso, isso. Eu acho que até a dona Elisabeth Roosevelt fazia alguma coisa. Fazia também, claro. Na artesanato gramadense. Na artesanato gramadense também, né? Na tapeçaria. Foi 25 anos, né? É. Mas depois de um tempo nós mudamos da tesselagem pra malharia, né? Que também houve um período bom e depois teve uma queda muito brusca com a entrada de produtos estrangeiros que complicou o comércio, né? O produto estrangeiro, na época, calçados e confecção, foi um desastre, né? Foi. A malha terminou praticamente, né? Foi junto, né? Quase terminou. Graças a Deus agora tu sabe que já tem um número de empresas aqui. E nesse período, assim, só pra gente se situar, antes de casar, logo e tal, qual é que era o passatempo? O que que tu lembra, assim, fim de semana, alguma lancheria, alguma boate? Ah, nós tínhamos a lancheria do Dinda ali, né? Do Dinda, sim. Participava. Boate não ia muito, né? Sim, mas assim, o passatempo de ter... Era jogar bola com a grezada, jogar pingue-pongue, nós tínhamos uma turminha boa aí, até o Juca Bezzi, o Arivel Soland, então nós reuníamos o Paulo Marchner aí, que era um parceiro bom de pingue-pongue. É, a gente fazia umas pegadas boas aí. E aqui no centro tinha ali os cafés, Café Cacicas, Café Brasil, tu chegava a frequentar. É, eu ia lá, eu era vendedor de picolé do... Do Luiz Rolli? Do Luiz Rolli da Dona Irassema, claro. Isopor. Isopor nas costas, aquele cordão que chegava a cortar o pescoço e... Ia vender picolé. Trilhando, né? Picolé. Tava por aí, Parque Hotel, Lago Negro, Parque Knorr, nas empresas de calçado aqui, então... Vendia picolé ali também. Vendia picolé. E a cidade em si, que hoje a gente tem tudo asfaltado, tudo canteiro, prédios, autos. Como é que era assim a São Pedro, a Borges? Forçando a tua adolescência, não vamos falar dos anos 2000 pra cá. A São Pedro na época de colégio, ela tudo estrada de chão, né? A minha rua ali, a prefeito hoje, né? Que é tudo asfalto, sai lá no asfalto da linha Araripe, né? Tudo asfaltado, era tudo estrada de chão e tudo complicado, né? Mas pra época tava bom, né? E eu lembro que eu estudei à noite, muito tempo, e nós tínhamos energia na luz, aliás, energia, iluminação pública, só até a casa do Salvador de Borba ali, que era funcionário. Sim, ele era da CEA. Até ali tinha iluminação pública. É que era na descida, né? E daí chegava ali onde foi a luz sirene, ali morava o céu preto, ali pra baixo, era tudo escuro. Eu ia embora tudo no escuro. Usava lanterna à noite? É, uma lanterninha, quando tinha dinheiro pra comprar pilha, ia lanterna, senão ia no peito e na raça, né? Ali pra baixo, né? E barro, e barro, e barro. É, isso aí mudou. E tu acompanhou também, nós falamos aí das malas e tal, teve o setor de calçados, mas a piratini, a piratini quase todo mundo trabalhava na ortopé. Sim. Praticamente, né? Nós tínhamos poucas empresas em gramado, e a maioria era daí, ó. É. Era nos móveis de Vime, o Dinebiro, a Corso e o Mazote, né? E fábrica de calçada era a ortopé, depois apareceram outras ali, a Jovial, o Samore, né? É, o da Marque. O da Marque também, é. Em cima do Weber, lá em cima, né? Isso, foram surgindo algumas, tinha a Lirba. Tinha a Lirba, que era do Fleck e do Wittmann. É, isso, isso. É, é do Fleck e do Wittmann, né? Aqui na São Pedro, quase em frente ao Ludari, ali. Isso. Por ali, né? Do lado da casa que era do Micaelsen, que vendedor de erva ali. Sim, sim, sim. Isso aí, bem certinho. É. Aliás, falar nisso, nós estamos aqui com o nosso... O chimarrãozinho. Tá parado aqui, né? Tá parado, né? Estamos batendo papo. Falando muito e tomando um pouco de chimarrão. Mas o... Vamos... Hoje tem uma empresa super conhecida aí, junto com a família, né? Que é a pizzaria Dom Chico. Como é que surgiu a Dom Chico, a história? Como é que... Porque nós falamos de uma história. Testelagem, malha... Isso é o passado. Inibir, não sei o que e tal. E, de repente, foi para esse lado aí. É, o presente hoje, então, é... A pizzaria Dom Chico. Surgiu do trabalho do Francisco, meu filho, né? Que ele trabalhou em vários estabelecimentos e segmento de gastronomia, né? Mas principalmente pizzaria. Ele trabalhou aqui no Vale Quanto Pesa, no tempo do Seu Nelson. Trabalhou no Monarte, trabalhou em Canela, no Olímpia, que também era pizzaria. E surgiu a ideia, inclusive com o apoio de algumas pessoas conhecidas, né? Dizendo que deveria abrir uma pizzaria, porque o serviço de teleentrega estava com ausência de oferta de produto, né? Que ano foi isso, Dom Chico? 1980. Não. Peraí, peraí. Não, 80 não. 2000... Teu filho... Não sei se tinha nascido. 2010 foi que nós abrimos. Ah, 2010. É. Não, 80 foi o ano que... Saí do banco. Pois é, pois é, não. Fiquei pensando aqui. Não, a gente pode errar os números, mas dá para corrigir. 2010, então... 2010. Então, estamos completando agora, em junho, 14 anos. Graças a Deus, graças a Deus, trabalhando, sempre tentando oferecer o melhor produto, né? Tu é nosso cliente, como muitos outros clientes nos conhecem, a gente procura trabalhar com a maior seriedade possível, produto bom para oferecer, porque o fundamental é isso. Tu não consegue dar sequência, tu não oferece coisa boa. Claro, claro. É, manter 14, 15 anos aí. E foi uma das primeiras teleentregas, assim, de porte. Tinha alguma coisa, mas não era tão disseminada, vamos dizer assim. É, o nosso foi exclusivo o teleentrega. E aí diferenciou... É, sim, porque a maioria tu tem o restaurante e a teleentrega. O teu... Só a teleentrega. Foi um dos primeiros, eu acho, em Gramado. Sim. O primeiro exclusivo com um serviço só. Vocês têm canela também, filial? Não, tinha, mas... Eu lembro que tinha... Não deram sequência lá. E, amor, assim, nesses 14 anos aí, mudou muito o Gramado. Hoje liga lá para ti, uma vez tu ligava, é o Lui, é o Pedro, é o Paulo, é o Joaquim. Hoje, assim, o teu público, tu consegue identificar, enfim, o público da pizzaria, identificar a origem deles? É, porque se espalhou, né? Espalhou na cidade, tudo quanto é, os bairros cresceram. E também veio gente de todas as partes do Brasil, do exterior e tal. Tu consegue, tu identifica isso, amor? Tu quer dizer... Assim, tu consegue ver essa mudança do cultural das pessoas, com origens diferentes, sotaques diferentes, Gosto diferente, porque tu vem numa região, de repente, lá, tu quer um charque, o outro, quer um camarão, o outro... Tu consegue observar essa mudança? Sim, sim, bastante, né? E mais uma coisa fundamental que nós criamos desde o início foi trabalhar em cima do nosso cliente gramadense. Não damos, assim, uma prioridade grande ao turista. O turista tem muita alternativa em gramado, na parte gastronômica, né? E o gramadense estava com essa devasagem. Então, ele não tinha muita opção de gastronomia. E nós criamos, então, um produto bom e acessível, né? Pro gramadense. E é isso, claro, com o nosso conhecimento e a nossa amizade com muita gente, que proliferou e divulgamos bem o nosso produto... E a qualidade, né? Porque o que é bom para quem consome, eu acredito que todos estão acompanhando aqui hoje, é tu pedir um produto e saber o que tu vai receber. Exato. Porque, infelizmente, muitas vezes não é em função dos proprietários. Mas troca o pizzaiolo, troca o cozinheiro, tal. Então, se o proprietário não treinar bem, não mantiver o nível de qualidade... E está junto. Muitas vezes tu te decepciona com algum produto. Que tu até indica para outros e tal. Bah, aquele produto maravilhoso. Daqui um pouquinho tu volta lá ou tu pede produto, não é o mesmo. E eu, pelo menos a característica de você, é de manter um padrão, né? Padrão de qualidade. Padrão de qualidade. Isso é super bom. Atendimento também. A gente procura ser cortês e cordial e atender a necessidade do cliente, né? Isso que faz. E, Balmoro, nosso programa é muito rápido. 40 minutos passa rápido. A gente sempre faz perguntas de algumas coisas, até é repetitivo, mas é importante. O que que tu lembra, assim, um tempo que vem morar na Piratini, ou Serra Grande, enfim, da tua vida, que tu gostaria que voltasse, que não tem mais e, bah, que bom se tivesse tal coisa. O que que tu gostaria de ter hoje que tinha no passado? Bom... Tu, como pessoa, como cidadão, assim... Já que eu estou falando com o nosso vice-prefeito, vou colocar uma coisa que tá faltando em gramado. Mais praças. O pessoal sentar e tomar um chimarrão. Tu vê que a nossa praça aqui... Sim. Tá remodelada e tal. E não é uma pracinha onde tu pode levar umas crianças pra brincar, como nós tínhamos antigamente, bem aqui na frente. Era uma pracinha de brinquedos. Nós temos aquela outra lá, tá? É, tem na floresta, as vilas olímpicas têm espaço, mas... Mas aqui, eu acho que, por exemplo, a região do Planalto, eu acho que é uma área que tá... Eu não vejo ali algum espaço nessa natureza. É, se lembra do lago Joaquina ali, obviamente não tem praças grandes ali. Tem saudade desse tempo aí. Tempo de criança levar o chimarrão. Levar o chimarrão, sentar, é. Então, talvez o gramado precisasse criar um pouquinho mais de espaço. Um pouquinho mais de espaço pra esse tipo de cultura, o pessoal passar mais tempo. Legal. Né, caminhão... É, o Joaquina Biro, o Lago Negro fica distante. Sim, sim, sim. E... Sim, mais próximo do bairro da... Da... Da população. É, da população. Na Piratini foi ampliado aquele espaço ali na... Vila Olímpica ali. É, na Vila Olímpica e Ernesto Volca, principalmente. E nessa parte que a gente tem que valorizar, ó. É o trabalho do órgão público. Sim, sim. A prefeitura tá investindo nessa área. Sim, mas é isso aí que tu gostaria de ter mais aí pra poder. É, eu acho que tá faltando em alguns pontos. É que... Tá bom. Como... Sim, sim. ...administrador dessa parte, tu pode levar o prefeito, viu? Pode. Né? Mas é isso aí. É, são poucas coisas que a gente tem que melhorar. Gramado tá... É, mas... Tem um crescimento muito grande, muito rápido, né? Mas tu sabe, amor, que eu digo assim, muitas vezes tem aquelas coisinhas que tu tem saudade. Sabe? Tem gente que vem aqui e diz, ah, eu tenho saudade do tempo que eu passava pelo centro e conhecia todo mundo. Ah, não, mas aí não volta mais, né? Não, mas é uma coisa que é legal, que tu passava na rua e tu sabia que tu é sobrinho da Odete, que tu é filho não sei de quem, que é neto, isso é saudade. E, amor, e nós olhando assim, Gramado, cinco, dez anos pra frente, qual é o que que tu imagina, o que que tu vê Gramado, sei lá, daqui a dez anos? Pois é, essa é uma pergunta que fica no ar, né, Luê? É, é uma... O crescimento é, assim, galopante a cidade, né? Muita coisa sendo construída, muito prédio, né, muita oferta de apartamentos e lojas e o crescimento é uma coisa que não tem como voltar pra trás, né? E a nossa parte, talvez, que ainda tá engatinhando é a parte viária, né? A mobilidade, tem melhorado, mas ainda... Mas precisa continuar investindo nessa parte aí, né? Porque senão nós vamos ficar tudo preso numa caixinha, né? Sim, sim, sim. O nosso maior, o entroncamento de maior problema é esse aqui na esquina que era do Casagrande, que é um... É a São Pedro com a Avenida das Hortências. São Pedro com a Avenida das Hortências. Quando ficar pronta aquela perimetral lá que sai na Príncipe, eu acho que desolva 40%. Vai, vai. Se sai 40% dos carros pequenos, sobra lugar pros grandes. Sim, sim. Aí... Não, aí vai, vai, porque ela... Tu consegue te deslocar de um lado ao outro do município sem passar pelo centro. Sem passar. Porque hoje, hoje, tanto quem quer ir de um lado pro outro, como quem vai pra Canela, vai pra Nova Petrópolis, de uma forma ou de outra, acaba passando por ali. Tem que passar ali. Onde é que tu falou nessa voto, por ali, ali é o coração do trânsito. O coração do trânsito. Se existe isso, mas é ali mesmo. Não tem outro cruzamento que tenha, assim, uma função tão específica quanto aquele ali, né? E os veículos pesados têm que passar por aí, principalmente os que saem do... Ou vêm de qualquer lugar pra passar por um mato queimado, aqui pra região da floresta, né? Todos têm que passar por ali. Tem que passar por ali. E nós temos muitos mercados grandes aqui na região da floresta e... Não, por isso que o que tu falou, a hora que tiver pronta aquela ligação ali... Tira os carros pequenos. A zona norte com a zona sul, tu não precisa. Vai, vai, mudar bastante. Maravilha. Meu amigo, te agradeço muito aí. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador, do RecPay, Gordo e Lagueto, muito boa piedade. Nossa materia, Capitão Rodrigo aí, né? É isso aí. Nos deu chimarrão, esses doces de pelotas. Estamos aqui, nós não estamos comendo por educação. Quando desligar a câmera, vamos comer aqui também, né? A Laura está nos controlando aí. Mas, assim, foi muito bacana falar contigo, tá? E, com certeza, Vamoor, tua família, enfim, é uma dessas famílias que têm as raízes muito fortes em Gramado, né? E isso é importante porque, por mais que a gente cresça, por mais que a gente hoje tenha outras culturas chegando aqui, o que mantém Gramado, o diferencial de Gramado, são as raízes, né? A história de Gramado. Prazer em ter te recebido aqui, Vamoor. Obrigado pelo convite, tá? Fico muito agradecido e a disposição, né? Maravilha. E eu tenho um compromisso, vou ter que trazer a Odete aqui. Eu falo tanto nela, eu já trouxe aqui a Diva, que era a parceira, a Mariazinha, a turminha já veio. Agora tem que trazer a Odete aqui também, né? Tá bom, gente. É, então, eu vou pedir autorização pro padre, e aí eu tenho que ver. Grande abraço, Odete, um grande abraço a todos. Tá bom, um abraço, Luê, obrigado. Valeu. Histórias de Gramado Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay Música 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 E aí